Família, eu tô começando esse vídeo aqui agora Pra você que viu, que me seja bem-vindo a mais esse vídeo Porque a gente tá prestes a presenciar Uma tempestade aqui no Piauí Olha o vento, meu Deus E aí família, tudo bom com vocês? Que é você que tá chegando agora no canal Me chamo Julio Rodrigues E pra você que tá aqui novamente Seja bem-vindo a mais esse vídeo E esse vídeo é o vídeo mais aleatório que eu tô fazendo Porque aqui tá tendo tempestade Tá tendo tempestade Olha os ventos, as ventanió Tá vindo uma tempestade Vamos ver se vai chover Olha como tá as ondas das águas Tá enfurecida, meu Deus Os cachorros estão assustados Aqui a mãe, ó Tá fazendo isso aqui Porque vem uma água muito forte E vem, entra lá pra dentro, entendeu? Tá todo mundo aqui arrorizado Por que que vocês lembram no vídeo atrás? Vamos voltar lá pra aquele vídeo editor Coloque aí onde entrou lama aqui dentro de casa Então onde tô, coloque aí Vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que tá a situação aqui do muro Ó só Só a lama, ó Andei caindo Família E acabou entrando de novo, família Olha como é que tá aqui, ó A gente acabou quebrando o muro aqui, ó Olha eu aqui, família Então tá aqui, atruvejando Tem que ter uma família Escorreu tudo pra lá Prazer Não estou afim Meu Deus, ela tá no meio da rua, meu Deus Vem, Padora Vem, Padora Vem, Padora Vem, meu bebê Vem, meu bebê Vai chorar Olha o demônio Corre Olha os truvas, ó Ei, Paulo Vem, vem Vem, vem Tu tá preocupado Tu tá Quebrou o braço Quebrou? Quebrou, ele foi inventado Jogar a bola Por que tu fala Tu tá rompado com a chuva Por quê? Por causa das meninas É É, eu não tenho Mas eu sou um vídeo Seguindo Não, eu vou nem dizer Que me encostei Mas eu que vou ter um minuto Então, família O braço é o seguinte Tá ventando muito É um vídeo aleatório Que eu tô fazendo Espero que vocês gostem Não saia do vídeo Que é o seguinte A chuva que tá marcando O divino Ela tá muito forte Entendeu? Olha o vento lá Como é que tá vindo Tá muito forte Entendeu? Olha só Olha o vento E aí, gente? Aí você vai cair de um forte Aí você vai cair de um forte Aí você vai cair de um É, eu vou cair de um É, eu vou cair de um Vou esperar que eu não quero É, eu vou cair de um Por favor Eu também Meu Deus Bora Os cachorros já estão com medo Sei não, família Fica com a gente aí Porque esse é o vídeo mais aleatório Que eu já fiz na minha vida Começando gravado do nada Então, olha o outro buraco Que a gente fez aqui Pra se caso chover, ó E em mudar aqui Tem outro aqui Cheio de lama E é isso, família Depois eu volto com vocês Valeu Família A gente vai procurar Só mais algumas pedras Pode vir, Tom Pra poder colocar aqui Cheio Tu acha que isso aqui vai segurar A água que vem de lá Não sei Eu não sei, né Vamos ver se vai chover Aqui é tão ruim de chuva Vem cá, mamãe Vem cá, mamãe Bora pegar aqui Vem cá, mamãe Só ia dar uns tapas nele Vai Cala a boca Ana, passa Meu Deus do céu Vai pra onde, Xerri? Vem aqui Salvar Vou pegar uma roupa de chuva Rápido, correndo Parado Isso é um assalto Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Penta aí, sem vacilão O cachorro O cachorro corre atrás de tudo Mas eu corri mais que a moto Vai começar aí Valeu Arrombada na chuva, viu Já vai estar doendo aqui Deixa eu entrar Olha o sinal da tempestade vindo Gente, olha Vamos ver Vamos parar na chuva hoje Com fé em Deus Hoje o Piauí vai chover A gente vai parar na chuva Meu Deus Valdemar, me ajuda aqui Me ajuda aqui Que nojo Tem gosto de chocolate Tem gosto É? Vou entrar aqui Se a chuva vai apodrecer É, acho que a chuva vai for Eu não estou suportando mais Ah, não Puxa não Devolve o meu cocô Eita, vou pegar um pedaço aqui Já estamos? Já estamos? Ó, vai aprender a cagar mais Me vai cagar mais Hein? Toma Só esperar a chuva para não tomar um banho Tá vindo a chuva Tá vindo Nossa, que lugar bonito Tá vendo, família? Tá começando a chuva Já começa a correr a água da bica E a gente vai tomar ali um banho Ei, menina Vai tomar água um pouco Outro van Aí, família Engrossou Se liga Opa E agora eu vou entrar Bora lá comigo E aí, amigo Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um vai oi ó o senhor é pegar com cuidado palmas o paulo se deu bem pegando isso aqui quero ver a barraginha que vai descer topado aqui aí não tem se Ela vai estar bem aqui na nossa pele. Aí nós vamos correr, vai pular, ela vai cair aqui, nós vamos escorregar. Entendi, foi nada. Agora, para cuidar da plantinha, vamos botar um pouquinho de água. Pois é, família, aqui estamos... Ei, Valtinho, tu quer? Quero. Quer pintar? Vai na rua da farmácia. Oi, Pandora. Oi, papai. Oi, Pandora. Fala. Está assustada? Ô, mozinha. O que foi? Frio do caralho. E é, minha bebê? Olha o trovão, ó. Eu sei. Eita, o trovão, não é o trovão. Olha o trovão, Pandora. Ai, que nojo. Ai, família, a chuva deu uma porca trégua aqui, mas olha quem chegou aqui, ó. Meu irmão do céu, lá em casa, a chuva foi de granice. Como é essa, gente? Bicho mentiroso. Que foi aquela maior bagaceira do mundo. Foi não, moço. Granilha, aquelas pedrinhas mesmo de jeito. Aí eu saí lá fora no muro e eu vi as bichinhas batendo aqui, carro no chão e subiu pra cima, assim, aquele rosão de granice caindo. O outro aqui é que deu só uma chuvinha mesmo de légua. Foi, Valtinho, mano? Hoje, pô, lá no centro, tá tudo no lado de água, moço. Tá cheio de água lá, é tudo no lado, no centro, tá tudo no... Passa um carro. E é? Passa um carro. E essa carro aqui, tá arrumando? A cabinha de chuva que tem lá. Não molha nada, né? Não, 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 eu tô aqui, sei que eu vou dentro. Mano. Toma. O que foi? O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Olha aqui, não que aconteceu. Ei, eu quero uma equipe também. Pelo amor de... Quer tudo, Paulo? Quer minha bunda também, não? Por favor, me dá, meu, se vou... Me dá, meu, se vou... Olha a verdade dele, que é minha bunda. É mesmo, olha. É ele, oxe, é ele. Mano, tu é gay. Não, moço, é ele. Bora agora pro pão. Tá bom. Ai, que alguém é que não pode ver chuva. Que duas coisas. Fica feliz e dorme, porque não vai até ver o clima. Eu dormi, dormi no sofá, tô com minha coluna arrebentada. Ai, que gostoso, cara. Olha como é que eu tô, meu cabelo. Foi boa chuva? Oi. Oi, tô empinando pipa. E meu irmão. Olá. Hoje o que chegou, o escorre de pipa. Oi, pessoal. Tá começando o tempo de pipa, não vai voltar a soltar as pipas. Eu vou fazer uns 20 de pipa. Eita, pra ficar logo, tem novo. Porque no tempo de pipa, eu ficava logo. Tripulava o fogo e o fogo. Não sei. Tchau. 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 Tchau.